Eu quero deixar bem claro que eu preciso ver bem, que o alimento que eu estou apresentando, quando eu dou algum alimento para a criança comer, eu preciso ver anteriormente, eu apresentei este alimento? E outra coisa também, quando eu falo deste mordedor, quando eu falo, quando eu falo não, quando a doutora Susan fala sobre este, dessa ferramenta vibratória, deste brinquedo vibratório, eu não estou dizendo que precisa ser todos os dias, mas eu posso auxiliar, por exemplo, até na hora que ele vai comer um alimento que ele gosta, eu estou auxiliando, trabalhando com a face, trabalhando com este, com este, dessa ferramenta vibratória, eu estou auxiliando a criança a perceber os movimentos da face e principalmente a degustar os alimentos que serão apresentados para ela. O que mais que nós podemos dizer para vocês? Então, como vocês viram, todas essas dicas são ferramentas importantíssimas para que eu possa auxiliar, não estou dizendo que este passo a passo da doutora Susan é uma ferramenta mágica, nós estamos indo, apresentando e você vai oferecer para o seu filho, você vai oferecer para o seu neto e com isso eu estou auxiliando a criança a ser menos seletivo alimentar. Há mais uma pista que eu estou dando, que é esse passo a passo da doutora Susan para auxiliar na seletividade alimentar.